Vai começar o valim dos setões! Alô, manhã! Alô, de manchadas! Foi barulho! Foi barulho! Obrigado, governador Marconi Perilo! Cadê o governador? Cadê o povo de manhã? 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 Ok, mano! E aí é o destino daqueles que votou por o maior Rally das Américas! O aplauso de vocês! Primeiramente, para as fotos! As fotos do Rally! Passando, olhando e passando junto com o governador Marconi Perilo! Com a quadriculada simbólica, Chico, vai começar o Rally Internacional dos Setões, vai começar, um dos maiores do mundo, o encontro das eras do motociclismo, automobilismo, dos caminhões e dos quadriciclos, Chico! É verdade! Quadriciclo, automóvel, caminhão leve e pesado! E o governador Marconi Perilo! Sinalizando a quadriculada e abrindo oficialmente! O décimo nono Rally dos Setões! O Rally dos Setões 2011! Ao tomado do Estado de Goiás! O Estado de plena felicidade! De alegria e de progresso! As motos já vieram! As motos já passaram! E tem mais gente chegando! Viva Goiânia! Viva o Galino C2! Viva Goiás! 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 A galera vai junto, Chico! Olha só! Pura energia! Pura trilaria! Vamos lá! Vamos lá! É funcionado! E agora só falta um pouco mais de 4 mil quilômetros! É isso É uma verdadeira aventura É um desafio Que cada um se propõe a si mesmo Se propõe para poder fazer Uma meta a ser atingida E não só a regularidade Tem também os Trajetos especiais Os chamados PECs Para que todo mundo possa desenvolver Com multiplicidade Uma disputa que acontece No Brasil há 19 anos Especialmente de Goiânia Começou a ir nas mãos Desse jovem governador Que tirou o foco e trouxe Aqui sim Se fala do sertão com propriedade Aqui nós vivemos o sertão Bebemos a água limpa do viagem Podemos conhecer o povo Com a queixem queimada do sol Mas com o coração aberto Para receber como ninguém E aí o Brasil começou A falar de Goiânia Goiânia que já era falada Pelos seus pilotos magistrais A família do Vatudim Maia Do Douglas Carvalho Do nosso querido Zé Luiz De tantos pilotos que eu já pude falar Do Edmar Ferreira da moto velocidade O primeiro piloto de moto velocidade Do Brasil que saiu pra fora Edmar Ferreira de Goiás E tem mais O Betinho Moete Que eu tenho do motoclós E tantas estrelas que eu pude contar Goiás que eu pude visitar De cada lugar De cada município Mas que realmente me encanta Me encanta pela qualidade do seu povo Pela qualidade da sua gente Que essa gente eu canso de gostar E a cada ano que eu venho Me renovo com ela Troco energia boa E levo daqui sempre Muito mais paixão por vocês Viva Goiás Aí está Aí estão os meninos Goiás de Wellington Justino É verdade Wellington Justino Que bonito eu falei dele Falei de Goiás Que é próprio dele Que tantos outros pilotos Que eu falo E posso dizer Esse menino é de Goiás O meu querido Wellington Garcia Matos A família do Muninho Bairrão Tem tanta gente que eu vou esquecer O Cristiano Vieira O Mandeira Mau Mau Galera tem que é objeto Segundo Mundial Porque é o Mundial de aqui É Goiânia Goiânia do esporte ao motor Goiânia que eu gosto demais Daquela gaminhada Do arroz com sabrão Do cajuzinho É verdade Goiânia Você me encanta Goiânia Goiânia é Goiânia é Goiás Aquela pimenta forte Que não pode faltar Quem é que não gosta? Doberado é Perilo